Parabéns de aniversário. Um dia amanheceu sorrindo e o sol trouxe a notícia que hoje se comemora uma data natalícia. Eu nem lembrava quem era, quando eu vi que era essa fera, eu nem precisei de pista. Já fui direto ao assunto pra fazer a poesia, desejar tudo de boa na passagem desse dia. Vou ser aniversariando e todos nós te desejando paz, amor e alegria. Parabéns, minha querida, que você seja feliz. Ao lado do Sidney, Sidney Carlos Diniz. Que tem muitos Sidney, mas esse que eu te dei, esse sim foi eu que fiz. O que eu tenho pra te dizer, eu digo em versos e prosa. Gosto muito de você e te acho maravilhosa, preparada e prevenida. E no jardim de sua vida fui lendo mais uma rosa. E nessa data importante, nem sei o que te dizer, quem não vai ganhar presente, você já deve saber. Como é que a sogra esqueceu? Como é que o teu presente sou eu e meu presente é você? E tá aqui o meu abraço com carinho e com afeto. Pro Sidney, pra Roseli, pra Letícia e pra meu neto. Só não sei como é o nome. Eu quero é que seja onde tá o quadro ficar completo. Eu vou deixar de lembrança na placa da sepultura. Agradecendo a Deus por vocês e dando glória a Deus nos atores. Agradecendo a Deus por você e a Deus por você e a Deus por você e a Deus por você.